O Esporte Gerais está no ar, com muitas novidades. O meu nome é Isabela Lima. E eu sou a Mariana Xavier e a partir deste mês estamos juntas na apresentação do programa. Vamos começar falando sobre um esporte bastante diferente. Você já ouviu falar sobre o Beach Tennis? Pois nessa edição você vai conhecer um pouco mais sobre essa modalidade. E tem também o Polidance, uma atividade que mistura dança e acrobacia numa barra de metal. E você também vai ver sobre a exposição da Libertadores no Mineirão. Tem ainda muita disciplina e esforço físico no quadro em ação. Nós duas suamos a camisa em um treinamento militar. O Beach Tennis, também conhecido como tênis de areia, surgiu na década de 80, na Itália. E também é praticado em diversos países. No Brasil, surgiu apenas em 2008. Porém, já somos considerados a segunda potência no esporte. Confira agora essa modalidade, que tem mais de um milhão de praticantes em todo o mundo. Como o esporte nasceu na Itália, já há 30 anos atrás, eles trouxeram o esporte para o Brasil. E começou no Rio de Janeiro. E devagarinho foi espalhando para o país, todo mundo gostou, coisa agradável na praia, para jogar, etc. Até um crescimento que deu de 300% de cada ano. Então, hoje em dia, até o resultado que vocês estão vendo, que é uma etapa brasileira, organizada pela Confederação Brasileira de Tênis, aqui no Belo Horizonte, onde nem tem praia. Então, isso significa bastante, que está crescendo muito em todo o país, desde o sul até o nordeste, até o interior, Mato Grosso do Sul. Então, por todo canto hoje tem Beach Tennis. O Beach Tennis pode ser disputado individualmente ou em dupla, e é jogado com raquete e bola padronizadas. As raquetes não possuem corda, e são feitas de materiais como grafite e carbono. O jogo é disputado em uma quadra de areia, com uma rede de 1,70m de altura. O objetivo de cada jogador é devolver a bola recebida, sem tocar no chão e com apenas uma raquetada. Cada jogador saca um game inteiro. O saque difere um pouco do tênis tradicional, já que pode ser executado de qualquer lugar da quadra. Se a bola raspar na fita e passar para o lado adversário, continua-se o ponto normalmente. A segunda etapa do Circuito Brasileiro de Beach Tennis acontece aqui em Contagem, na Grande BH. A terceira será no Rio de Janeiro, em outubro. Deem só uma olhadinha no que está rolando por aqui. Belo Horizonte hoje deve ter, a Grande BH deve ter em torno de uns 500, 600 atletas de Beach Tennis, com três anos de existência só, né? E hoje a gente está com, nós já fizemos aqui pelo menos uns quatro campeonatos internacionais. Esse é o segundo campeonato nacional que a gente está fazendo. É o maior campeonato que já existiu em Belo Horizonte, em Minas Gerais. A premiação, a gente está dando uma premiação aqui de 10 mil reais. Então é a maior premiação do estado. Hoje o Belo Horizonte deve ter em torno de 32 quadras de Beach Tennis, só de Beach Tennis. Então é um esporte que está crescendo muito. Então eu acho que esse torneio só tem que engrandecer muito mais ainda o estado. A gente trazendo, tem pessoas do Brasil inteiro jogando. Então gente de Fortaleza, gente de Natal, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, que mais? Santa Catarina. Em umas férias que eu fui para o Rio de Janeiro, conheci a Joana Cortez, que foi a minha parceira durante cinco anos. Ela me apresentou o esporte. Eu me apaixonei pela cidade, pelo esporte. E ela me convidou para ir para o Rio de Janeiro trabalhar e fazer dupla com ela. Nesses cinco anos, foram cinco anos de muito sucesso. É um bate e rebate, tem a sua especificidade, obviamente. E é um esporte que tem praticamente zero lesão, porque a areia diminui o impacto. E você bate, o movimento do braço é um movimento um pouco mais reto. Você não tem tanto movimento longo e isso não te gera tanta lesão. Então acho que juntando tudo isso, Beach Tennis cresceu. E é um esporte para todas as idades e todo o perfil de pessoas. Libertadores, paixão que nos une. Este é o tema da exposição que está em cartaz aqui no Museu Brasileiro do Futebol, no Mineirão. E vai até o dia 10 de outubro. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre o campeonato mais importante da América do Sul. E o local não poderia ser melhor, já que o Mineirão comemora 50 anos em setembro. A mostra torna o visitante um espectador real de cada época da competição. São várias atrações interativas. Num telão, vídeos, fotos e curiosidades do torneio. Produção do jornalista e criador do Guia dos Curiosos, Marcelo Duarte. A proposta da exposição é a gente divulgar um pouco da história da Libertadores e contar um pouco da cultura dos países que participam dessa competição que é tão importante para os países sul-americanos. E divulgar essa cultura, esses países, tanto para os leigos quanto para aqueles que amam o esporte. Falando em ter atividade, os visitantes têm acesso a um tablet. E durante a visita podem navegar pela história e pela cultura dos países participantes. Eu considero excelente, quer dizer, é uma exposição pequena, mas dentro de uma linguagem, né, que hoje nós temos nos museus, nos arquivos, também utilização de elementos multimídia, né, com explicações. Estou achando um ótimo panorama. 22 equipes de 7 países já venceram a Copa Libertadores. Todas estão lá, em uma interessante galeria de fotos com muitas curiosidades. Os grandes craques, os jogos, os lances marcantes também estão na mostra. Times como Atlético Mineiro, Estudiantes, Cruzeiro, Boca Juniors e Santos são destaque. Danças ginásticas combinadas. Este é o Polidense, uma série de exercícios acrobáticos realizados em uma barra de metal. Feitos com muita graça e sensualidade pelas praticantes, essa atividade exige muita força, flexibilidade e resistência. Tudo começou na Índia com um tipo de yoga praticado no poste, chamado de Malakambi. Nos anos 20, a prática chegou aos Estados Unidos. As mulheres dançavam o sensual rute-cute em espetáculos paralelos aos circos. Depois, elas incluíram os postes das tendas nas performances. Nos anos 50, ele marcou presença em shows burlescos. Mas o Polidense, como é conhecido hoje, surgiu nos anos 80. Desde então, ele se popularizou e ganhou adeptos em busca de manter a boa forma com uma atividade nada convencional. Eu comecei a praticar faz aproximadamente 3 anos. Comecei a praticar porque eu vi um videoclipe e vi a menina fazendo coisas incríveis. Eu nunca tinha visto antes. E fiquei muito interessada em começar a fazer essa atividade. No início, eu tinha muita dificuldade, achava tudo muito complicado. Mas, aos poucos, fui pegando o jeito, fui me apaixonando, fui me envolvendo. E comecei a dar aulas na minha casa, para as minhas amigas. E, aos poucos, fui crescendo. Uma amiga chamou outra amiga. E, hoje em dia, a gente já está com dois estúdios aqui em Belo Horizonte. Apesar de todo o esforço físico que a atividade exige, os benefícios são inúmeros. A prática desenvolve a força dos braços, pernas, costas e abdômen. É normal ter hematomas, ter dores musculares devido a esforço. Tem alguns músculos que estão acordando, que a gente nunca usou antes. Então, é normal ter dor. Mas, para quem insiste, quem fica na atividade, tem muita recompensa. É rápida a evolução. Em um mês, dois meses. Depois de uns dois meses, já está começando a fazer os movimentos de ponta cabeça, virando de ponta cabeça. Então, é muito recompensador. Para quem pensa que a atividade fica restrita às aulas, está enganado. Em 2005, foi realizado o primeiro campeonato mundial de polidense na Holanda. Aqui, as competições acontecem há sete anos. E já existe até uma federação brasileira de polidense. Tem vários campeonatos, porque cada campeonato é para uma vertente. Tem o IPSF, que é um instituto que é para essa parte do poli como esporte mesmo. E tem em vários países do mundo. Tem alguns poliartes, que é buscando mais a dança, que mescla mais com a coreografia. E existem também alguns campeonatos que é com salto alto, que é o que a gente chama de exotic poli, que é um poli que tem mais chão, que tem mais dança e que tem mais sensualidade também. Prova de que a prática é apaixonante e viciante, as alunas contam que sempre existe um jeito de inovar e se desafiar. O poli é muito evolutivo. O movimento sempre pode evoluir para outro movimento e é muito desafiador, então não tem fim. O poli mexe muito com a essência de cada um que faz, porque ele exige uma força e uma leveza. E eu acho que a partir do momento que você está fazendo uma atividade que exige isso, você se sente nessa posição de forte, leve e sensual também, por que não? O Esporte Gerais vai para um rápido intervalo. No próximo bloco você vai ver como eu e a Isabela nos saímos em um treinamento militar. E você não pode perder a entrevista especial com o campeão mundial de judô, Luciano Correia. É rapidinho, não saia daí! É rapidinho, não saia daí! Todo mundo sabe que o trabalho da polícia militar não é fácil, por isso a rotina de treinos é bastante intensa. E hoje estamos aqui em Contagem, na segunda companhia de missões especiais. E agora é hora do Em Ação! E hoje nós vamos participar de um treinamento com os militares daqui. E para contar mais um pouquinho sobre essa atividade, estou aqui com o Cabo Barros. Cabo Barros, qual a importância dessa rotina de atividades para os militares? Essa rotina de treinamento aqui é de suma importância para toda a companhia e para todos os militares. Porque a atividade que a gente desenvolve na nossa rotina diária de serviço policial é essencial à nossa atividade física. E qual a importância de realizar as atividades com o armamento? É um condicionamento muscular que o corpo começa a adquirir fazendo atividade já com o armamento padrão que a gente trabalha no nosso dia a dia. Quais serão as atividades realizadas hoje? A gente vai partir para um breve aquecimento aqui, depois a gente vai partir para uma corrida até no nosso centro de treinamento, onde a companhia tem um vínculo e tem toda a estrutura necessária para que a companhia desenvolva um bom treinamento físico. Então vamos parar de falar e partir para a ação. Vamos lá? Beleza! Segunda? Um, dois, seis, quatro, cinco, seis, sete, oito, siete, oito, dez, oito, nove, dez, oito, seis, quatro, Se já está difícil para a gente sem armamento, imagina para esse pessoal. E agora nós vamos partir para a corrida, começando ali da esquina e dando a volta do quarteirão. Bora lá! E o sol não ajuda! Após completar a primeira etapa dos exercícios, estamos aqui na academia para realizar o treinamento funcional. Quem vai contar para a gente um pouquinho é o Tenente Fernandes. Como que vai ser essa nossa próxima etapa? A etapa agora vai partir de exercícios voltados para a atividade profissional diária do policial militar. Com a utilização dos halteres da academia, simulando o armamento policial, nós vamos fazer diversas atividades aqui, diretamente realizadas no nosso dia a dia do serviço policial militar. Vamos lá? Vamos! Fizemos agora mais uma parte do treinamento militar e vamos partir para uma simulação policial. E o Tenente Fernandes vai nos explicar mais sobre essa atividade. A partir de agora daremos início a um treinamento funcional, na qual iremos simular o deslocamento de uma patrulha dentro do aglomerado. É composto por quatro militares, no quais três deles farão esse adentramento aí no aglomerado. Atenção, patrulha, preparar para deslocamento. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. E aí, Isabela, deu para cansar? Bastante. Os braços e o ombro, dá para dar uma suada, viu? Tenente, qual é o peso do fuzil carregado? Em média, 7,5 kg. E as operações duram em torno de quantas horas? 30, 40 minutos. Depende da amplitude do local, da incursão e tudo. Isso aí são fatores que vão depender do terreno. Agora chegamos na nossa última atividade. Como vamos fechar isso hoje? Simular uma transposição de obstáculo, na qual você e a Mariana farão parte também. Então vamos lá! Mariana, 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 Mariana. E como vocês viram, a rotina não é nada fácil, o treinamento é pesado. Deu para cansar, Isabela? Bastante. Agora a gente valoriza ainda mais o trabalho deles. Quero agradecer. Muito obrigada, gente! Grupamento de sentido! Fora de forma! Segura a companhia de missões especiais! Vai! Em seguida, confira a nossa entrevista especial com o campeão mundial de judô. Ele começou a praticar o judô aos 4 anos de idade e aos 17 foi convidado para participar da equipe do Minas Tênis Clube. Colecionando medalhas desde 2004, ele já levou ouro e bronze no campeonato mundial de judô e acaba de conquistar o primeiríssimo lugar no PAN. O nosso convidado especial de hoje é o campeão brasileiro de judô, Luciano Correia. Luciano, seja bem-vindo ao Esporte Gerais, é um prazer poder conversar com você. O prazer é meu, eu que agradeço pela oportunidade e vamos sentar e vou contar um pouquinho da minha carreira esportiva para todos vocês. Luciano, conta pra gente como começou a sua história no judô. Eu comecei o judô bem por acaso, comecei o judô aos 4 anos de idade. Minha mãe e meu pai trabalhavam o dia inteiro, então não tinha com quem ficar em casa. Aí minhas duas irmãs iam para a academia, minhas duas irmãs faziam o balé e eu entrei na linha de judô. Meu pai escolheu o judô porque o judô não é só um esporte, o judô tem toda uma filosofia de vida, onde pesa bastante disciplina, o respeito, e isso foi um dos motivos também por ter me colocado no judô. Dos 4 anos até os 8 anos eram totalmente atividades lúdicas, através de coordenação, brincadeira. Pelo menos através da brincadeira aprender o judô. E aos 8 anos de idade comecei a prática esportiva, onde comecei a ganhar o gosto pela competição. E quando que você decidiu se profissionalizar? Comecei a competir com 8 anos de idade. E quando chegou aos 16 anos de idade recebi um convite do técnico Floriano Almeida, na época era o técnico da seleção brasileira, hoje é o técnico do Minas Tênis Clube, para vir ingressar a equipe do Minas Tênis. E foi um grande divisor de águas, onde eu larguei a minha família, larguei os meus amigos, para vir, eu sou natural de Brasília, para vir me mudar para Belo Horizonte, para dedicar exclusivamente para o judô. Então foi ali que deu o start, que deu todo o início da minha carreira profissional. Luciano acabou de conquistar a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2015. Foram realizados em julho, em Toronto. Luciano, parabéns pela sua conquista. E nós sabemos também que você tem um histórico repleto de medalhas. Quais foram os títulos mais importantes para você? Obrigado pelos parabéns. Fiquei muito feliz com essa medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, que foi realizada no mês passado, em Toronto. E meus principais títulos foram os dois campeonatos mundiais que eu participei. Em 2005, no Egito, em Cairo. Em 2007, foi a medalha de bronze. Em 2007, fui campeão mundial aqui no Rio de Janeiro, com apoio de toda a torcida brasileira. Foi um dia muito marcante. E são os três Jogos Pan-Americanos que eu participei. A medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, em 2007. A medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, em 2011, em Guadalajara, no México. E agora, a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, em Toronto, no Canadá. Ah, certo. E conta pra gente como é essa rotina de treino. Tem alguma diferença perto das competições? Ou é bem similar? A gente sempre tem um período mais intenso, assim, perto da competição. Mas é bem similar, assim, toda a época de treinamento, durante o ano inteiro. Porque a gente sempre tem que estar preparado para as próximas competições. É uma rotina bem árdua, bem sacrificante. Mas que, quando você tem um bom resultado, um resultado positivo, é bastante recompensado. Aquele momento ali do alto do pódio. Então, a gente faz dois treinamentos diariamente. A gente, pela manhã, faz a nossa parte técnica, a parte física. De 8 horas da manhã até as 10. E pela tarde, de 2 às 4 horas da tarde. A gente faz o randouro, que é a simulação de luta, como é no dia da competição. Então, a gente fica entre 4, 4 horas e meia, diariamente aí. E de segunda-feira até sábado. E qual o acompanhamento técnico que o Minas oferece para os atletas? É, o Minas tem uma mega estrutura. É um dos melhores clubes hoje que oferece toda a estrutura para o atleta. E aqui nos oferece uma equipe multidisciplinar muito grande. Onde a gente tem o preparador físico, o nutricionista, o médico, o técnico, o psicólogo. Cada um na sua área tenta trabalhar o atleta para que, na hora, minimize qualquer tipo de erro, qualquer coisa que possa atrapalhar na hora da competição. Então, é muito importante essa interação de todos esses profissionais para um bom resultado da equipe. E toda essa pressão que acontece pré-campeonato, como é que você faz para lidar, para manter o foco e a calma? É, nós temos uma... A gente sabe que o esporte de alto rendimento, ele é cobrado, tem bastante pressão antes das lutas. Todos os atletas ficam ansiosos, ficam nervosos. Mas nós temos uma preparação psicológica bem intensa. Onde a gente faz um controle de ansiedade através de respiração, de mentalização. Então, existe todo um trabalho para que a gente mantenha a calma. E na hora da competição, a gente possa realizar tudo o que nós treinamos no dia a dia. Então, a nossa preparação psicológica é diariamente, nós temos. Nós temos um acompanhamento bem assíduo ali da psicóloga, conversando com a gente, nos motivando, para que na hora da competição a gente possa estar tranquilo e resolva o nosso problema ali, que é na hora da lua. E essa parte filosófica do judô ajuda na concentração e no foco para praticar a modalidade? Então, o judô não é só um esporte de alto rendimento, tem toda uma filosofia, né? E através do judô tem muitos valores, né? Hoje eu devo tudo ao judô, o judô me proporcionou muitas coisas. E eu aprendi muitos valores através da nossa modalidade. Através da dedicação, respeito, disciplina, perseverança. Então, eu falo que o judô, ele não é importante só pensando no lado do competitivo, do alto rendimento. Mas, principalmente, para a sua vida pessoal. E eu tenho certeza que todos esses valores que eu aprendi, que eu agrego hoje, que o judô me ensinou, eu uso para todas as áreas. Não só dentro do tatame, mas para todas as áreas que eu possa, que eu estar passando, eu uso isso aí. Todos esses valores do judô. E há cerca de três anos você criou o projeto social do Esporte Sem Fronteiras, né? E de onde surgiu essa ideia, então? Então, o Esporte Sem Fronteiras é uma associação sem fins lucrativos, onde a gente ajuda crianças carentes. Através do esporte, a gente ajuda essas crianças carentes a ter uma oportunidade. Eu acredito que o esporte é uma ferramenta de inclusão social para essa criançada, que é uma oportunidade para transformar a vida desses meninos. Como o esporte me proporcionou muitas coisas, o esporte transformou a minha vida, eu decidi, junto com três amigos, abrir o Esporte Sem Fronteiras, uma associação que, através do esporte, ajuda esses meninos. Então, nós começamos, hoje nós temos em duas unidades, uma aqui em Belo Horizonte, na Avenida Bernardo Vasconcelos, ali na Cachoeirinha, até dar o convite, quem quiser nos visitar, na Escola Leonora Pirro 7. Todos os dias à noite, nós temos as atividades lá. E a outra unidade fica em Alagoas, na cidade de Piranhas, no interior de Alagoas. E vocês já receberam algum tipo de reconhecimento por esse projeto? Já assim, ano passado nós recebemos o Prêmio Bom Exemplo, né? Por toda essa ajuda que nós oferecemos para toda essa criançada, nós recebemos reconhecimento da Rede Globo, esse prêmio aí, que é o Prêmio Bom Exemplo. Então, é muito bom ter esse reconhecimento, não só aqui em Minas Gerais, mas em todo o Brasil, o pessoal nos manda mensagem de apoio, as pessoas nos ajudam. Então, é bom você estar proporcionando isso para essa toda criançada, porque eu falo assim, o judô transformou a minha vida, eu acho que tenho certeza que através do judô também, pode transformar outras vidas também. Hoje o judô brasileiro, ele está muito bem ranqueado. Em todas as competições que nós estamos participando, nós estamos trazendo excelentes resultados. Sabemos que temos uma grande responsabilidade na Olimpíada do ano que vem, em 2016, mas independente de quem representar do Brasil, o Brasil vai ser muito bem representado. E vai ser uma edição especial, nos Jogos Olímpicos dentro de casa, com o apoio da torcida brasileira, que é sensacional, que é motivante, nós vamos fazer um bom resultado. E conto com a torcida de todos vocês lá no Rio 2016. Muito obrigada, Luciana. Muito obrigada, foi um prazer. O Esporte Gerais fica por aqui. Quer rever esta e outras matérias? Acesse nosso canal no YouTube, Memória PUC TV. Envie também sugestões ou conte pra gente que esporte alternativo e você gostaria de ver aqui no programa. O endereço é esportesgerais.pucminas.br Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri